Bom, o Salmo 117, ele faz parte deste grupo de salmos que eram cantados ao final da cerimônia da Páscoa. Quando me converti e tal, ele tinha vários hinos que você acaba aprendendo, tem hinos que você gosta mais. Tinha um hinário, que tem ainda hoje um hinário adventista, tem vários hinários, harpa cristã, cantor cristão e tal. Mas tem vários hinos, às vezes muda um pouco a versão, a letra, mas são hinos tradicionais, modernos e tudo mais. Mas naquele tempo, ainda na antiguidade, mas tinha alguns hinos que eu não gostava muito de cantar. Eu não era jovenzinho, eram compridos, demorados, mas tinha alguns hinos que eu gostava muito de cantar, que eram mais curtos. E quando eu tinha a oportunidade de escolher os hinos, alguém quer escolher um hino, levantar a mão. Já escolhi aquele hino, Deus sempre ama, com amor me chama. Tinha poucos versinhos só, porque era rápido. A gente quer resolver essas coisas rapidamente. Bom, eu não creio que a gente vai escolher esse salmo aqui, porque ele é pequenininho. Muita gente, quando vai dizer um verso bíblico, meu filho, um dos meus filhos, não vou dizer qual deles, mas um dos meus filhos, quando tinha aquela roda, cada um diz um verso bíblico, eu tinha um filho que dizia sempre assim, Jesus chorou. E o outro dizia assim, disse Jó. São os versos mais curtos aí da Bíblia. Disse Jó, Jesus chorou. Não é para apressar, não é para nada, mas esse pequeno frasco de perfume aqui, ele tem muitas mensagens. Muitas mensagens. É um salmo de dois versos. Mas ele está nesse bloco de salmos que eram cantados para terminar a cerimônia da Páscoa. Então, ele era cantado também. Não sei se era cantado bem no final, cantava onde? Depois cantava o pequenininho, né? O 119 aqui, que é o maior capítulo da Bíblia, não está dentro desses salmos que eram cantados. Ia demorar bastante para cantar esse salmo aqui, por isso que ele é dividido em partes. A gente vai ver isso daqui a pouco, daqui a dois dias. Mas até o 18 eram salmos cantados, 113 ao 118. 113 ao 14 antes da cerimônia e 115 ao 18 depois da cerimônia. Jesus deve ter cantado esses salmos por tantas cerimônias da Páscoa que ele passou, né? 33 pelo menos, né? Contando com a última antes dele morrer. Mas o tema geral é todos os povos devem louvar ao Senhor. Afinal de contas, os salmos são mensagens muito lindas. Nem todos os salmos são de louvor. Alguns são de tremendas reclamações, né? São de pedidos. Mas a maioria é composta de um louvor, adoração. Deus é grande, bem-aventurados os que creem no Senhor. O Senhor livrou Israel, essa coisa toda. Mas aqui a gente vê, nesse pequeno frasco, esse pequeno... Você sabe que os perfumes grandes vêm nos pequenos frascos? Depois eu descobri por quê, né? Porque é muito caro, né? Então dá um pouquinho, dá um valor mais ou menos igual aos outros que têm aí 100ml. Vem lá um pouquinho, 5ml e tal. Mas são perfumes encantadores, né? Os pequenos frascos. E esse é um pequeno frasco maravilhoso. E ele vai abordar três temas, mas tem quatro ideias, esses dois versículos divididos em dois cada um. Eles têm quatro ideias, mas ele tem três temas. Na realidade são privilégios do povo. Eu anotei aqui para não me perder. São privilégios do povo de Deus. O primeiro privilégio está no capítulo 1, A. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é o privilégio. Só isso aqui. Louvai ao Senhor. Essa é a primeira parte. É adorar a Deus. Qual é o privilégio? É adorar a Deus. É o privilégio. A segunda mensagem está lá no primeiro versículo, na parte B, que é... Gente, do vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, eram os povos. Então aqui é quase uma redundância. Louvai ao Senhor. Esse é o privilégio. Adorar a Deus. E o outro privilégio é compartilhar o evangelho através do louvor. Então, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Vamos pregar o evangelho para os gentios, para os outros povos, para que eles também tenham o privilégio de fazer parte do povo, de Deus, do seu povo, e louvarem e adorarem a Deus. Aí vem o capítulo, o versículo 2, primeira parte, que diz assim, Porque muito grande é a misericórdia para conosco. Então aqui a gente vê que depender do grande amor de Deus é o que há. A misericórdia é muito grande. Eu vou depender do amor de Deus. E a última parte diz assim, A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. É dos raléu, né? É chamado de raléu egípcio. Esse termino com aleluia e tal. Essa série aqui. Inclusive esse último aqui, o 18 também, tem essa ideia de louvar a Deus. Então, a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então, eu vou descansar no Senhor. Essa é uma ideia. Vou descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Pelo que Ele fez. Pelo que Ele é. O que Ele é, é o que Ele faz. Eu lembro de uma história de uma moça que foi entrevistada. Foi inusitado. Era um casamento marcado, esperado pela socialite, né? Pela sociedade daquela região, daquela cidade. E no... Isso é raro acontecer, né? Mas no altar, a noiva ficou sozinha. E o noivo não apareceu. Havia 250 convidados. E depois de um tempo, uma entrevistadora criou coragem e convidaram a noiva que foi deixada no altar. Várias perguntas. E entre as perguntas, uma que deixou ela bem assim, sem jeito. Você ainda o ama? Ele saiu e foi embora com outro. Você ainda o ama? Ela gaguejou, lágrimas no seu rosto. Ela hesitou para responder a pergunta. Então a entrevistadora disse assim para ela. Olha, da próxima vez, preste mais atenção naquilo que Ele faz. Não naquilo que Ele fala, mas naquilo que Ele faz. Porque o que Ele faz é quem Ele é. É quem Ele é. Se olhar para Deus e ver o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, exatamente mostra quem Ele é. Esse Deus querido, maravilhoso, grande, poderoso, mas é quem Ele é. Então Ele faz porque Ele é. Você já conheceu pessoas que falam, 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 falam e não fazem? Tem sempre ideias. Não, vamos lá. Mas na hora de carregar o piano não ajudam? Não é? Só dão ideias e às vezes ideias que nem cabem. Falam, falam. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, o outro e tal. Mas e na hora de pegar nos chifres do touro? Esse curto salmo é um resumo dos outros salmos. Porque ele tem louvor, louvar é o Senhor, ele mostra o grande amor de Jeová. E olha, o amor de Jeová tem duas, ou de Javé, tem dois aspectos importantes. Ele é imediato e ele é eterno. O que é melhor do que isso? Aqui na Terra a gente vê casamentos, faço casamentos. Mas sempre tem uma piadinha, né? Quanto tempo vai durar, né? A gente diz até que a morte o separe, mas até alguns brincam dizendo até que o divórcio o separe. Então, definitivamente, o amor aqui na Terra, entre seres humanos, ele não é imediato e não é eterno. Você quer ter uma melhor qualidade de amor para com o seu cônjuge, para com os seus amigos, para com os seus filhos, seus pais? Busque em Deus. É desse amor o que vem, é esse amor que alimenta o nosso coração. Porque você e eu não temos esse tipo de amor imediato. Ele não faz pergunta, ele ama. Ele ama, simplesmente ele ama. Ele não pergunta, tipo assim, você merece esse amor? Senhor, me diga lá, o que você pode fazer por mim para provar que você merece amor? Não, não tem. Não tem isso para Deus. Mas o pior pecador, pastor, não importa. Não importa. Ele é imediato. Ele não tem um pré-requisito. Irei amar somente aqueles que sabem recitar os dez mandamentos e o Pai Nosso. Não tem isso. Irei amar a todos. E este salmo, ele trabalha nisso. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. É amor. Ela não tem limites. O amor de Deus é extraordinário. Ela não tem limites de escolher, né? Mas se a pessoa não quer ser amada, esse amor não tem significado. E ele é eterno. Ele não ama depois que você... Ele continua amando você, mesmo que depois você... Deixa eu formar uma frase aqui que eu já me embananei, né? Mas ele não deixa de amar você quando você deixa de amá-lo. Não tem. É para sempre. Para sempre. A gente deveria amar o cônjuge com esse amor. Não deveria? Para sempre. Imediato. Isso é extraordinário. E terceiro aqui, essa ideia aqui do salmo. Ele é constante na sua fidelidade. Que é o versinho que a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ele é fiel para sempre. O que a gente fala no casamento? É isso. Amor para sempre. Fidelidade para sempre. Reconhecimento da outra pessoa para sempre. Esses três elementos estão aqui. Em relação a Deus. Louvar a Deus. Ponto. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Senhor. E olha, vocês gentios também, hein? Vamos evangelizar vocês. Louvem o Senhor. Estão convidados. Todos. Todos. Todas as nações. Aí ele diz assim. O amor de Deus, de Jeová, é grande. Imediato. Eterno. E a fidelidade do Senhor é constante. Constante. Você não gostaria de se casar com alguém que tivesse esse amor no coração? Que Deus colocasse esse amor no seu coração? Imediato. E eterno. E fidelidade constante. Fidelidade constante. Fidelidade constante. Isso é... Fidelidade é um assunto que dá para falar muito aqui, né? A fidelidade constante. Constante. Quem é digno desse amor? Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Você e eu. Somos dignos? Ele nos escolheu. Ponto. Então aí você já começa a ter um outro aspecto do amor, que amor é uma questão de escolha. Não é uma questão de sentimento. A razão domina o sentimento. Bom, nos casamos e você está doente. Amor? De quem? De Deus. No meu coração para amar aquela pessoa. Na alegria e na tristeza. Na doença e na saúde. Então esse é um salmo que também resume todos os outros, porque ele fala de louvor, ele fala do amor de Deus e ele fala da fidelidade de Deus, da sua aliança. Deus mantém a aliança dele para sempre. Seu amor é imediato, é eterno e a sua aliança é eterna também. Ela é constante. Até eu prefiro aqui a palavra constante. Uma coisa constante, que não muda. Naqueles aparelhinhos do hospital, não pode ser constante, uma linha reta. Mas o Senhor está constantemente sendo fiel. Não muda. Não tem mudança. Ah, hoje não quero estar fiel para aquela pessoa lá. Não quero ser fiel para aquela pessoa. Não gostei do que ela fez. Não, não tem isso. Vou deixar de amar aquela pessoa, também não tem isso. Amor é constante. Que Deus abençoe você. Que a gente possa entender isso e aplicar isso em nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nesse pequeno frasco de perfume precioso, nós aprendemos a respeito do louvor um pouquinho, do grande amor que o Senhor tem por nós, imediato, eterno e da constância na fidelidade. São temas da maioria dos salmos. É um resumo dos salmos. E nós te louvamos, porque é só esse amor que nos atrai mesmo. Nós não temos capacidade de amar como o Senhor ama, a não ser que recebamos esse amor no coração, inclusive para amarmos ao Senhor. E aqueles que estão ao nosso redor, próximos ou distantes. Ajuda-nos a experimentarmos isso. Passarmos por essa experiência de busca, de entrega. Em nome de Jesus. Amém.